Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. Aventura e Gastronomia, o empreendedor apostou na combinação de duas paixões e criou um empreendimento inédito e inusitado. Vida de empreendedor, vamos conhecer os bastidores de uma agência de modelos mirins. E na coluna da Carol Portilho, vamos falar sobre comunicação não verbal. Você não pode perder essas e outras notícias. Você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Você sabia que apenas 7% da nossa comunicação é estabelecida pelas nossas palavras? O resto é comunicação não verbal. Quem explica isso é a nossa colunista Carol Portilho. Então aproveita e anota aí as dicas. É com você, Carol. Olá, prazer. Aqui é Carol Portilho, sou especialista em linguagem corporal, experta em comunicação. E eu estou passando por aqui para te dar algumas dicas para você se comunicar melhor. Você já deve saber, né? Que comunicação faz parte do dia a dia da liderança e gestão de qualquer negócio. Se a gente parar para pensar, comunicação é poder. Vamos olhar todos os gestores, líderes e pessoas que foram importantes para essa humanidade. Todas elas sabiam se comunicar muito bem. E tem uma outra questão. A comunicação, ela é poder. Você precisa saber que todos os recursos estão dentro de você para você se comunicar da forma que você precisa. O que a gente vai fazer é trazer só para o consciente os gestos, posturas, o que você pode fazer para se comunicar melhor. Porque a comunicação, além de ser poder, ela é uma habilidade. E tudo que é habilidade é treinável. Portanto, você, não importa se você está iniciando a sua carreira como gestor, líder e empreendedor, ou quer alçar novos voos e até mesmo está aí no mercado, mas quer continuar crescendo. Saiba que a comunicação, ela pode transformar o seu patamar profissional. Pode realmente causar algo que vai fazer com que você negocie mais, encante pessoas, faça melhores conexões e, lógico, saiba liderar equipes, que muitas vezes é um grande desafio. E o que eu tenho que te dizer é que, dentro de um processo de comunicação, olha só o que um artigo científico diz. Na Universidade de Califórnia, o Dr. Alves, na década de 80, fala para a gente que, dentro de um processo de comunicação, em 100%, 93%, acontece de forma inconsciente e através dos gestos e da entonação de voz. Somente 7% seriam as palavras. Olha o impacto que tem isso no seu dia a dia. Quando você vai se comunicar, você presta atenção na forma como você se comunica, como que é o seu gestual, quais posturas que você costuma adotar no seu dia a dia. Seja você mais tímido, que muitas vezes se encolhe, ou até mesmo uma pessoa que fica desconfortável e, ó, deixa eu te contar, o seu corpo, ele não fala, ele grita. E, muitas vezes, você está passando uma mensagem para todo mundo que está à sua frente. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai conseguir impactar muito mais. Porque a maior parte da nossa comunicação é através do não verbal. O que você precisa saber é que as palavras vão transmitir somente as ideias que você quer passar. Para conectar pessoas, para encantar, é preciso você ter uma comunicação não verbal assertiva. E a ciência está aí, para a gente, com dicas simples que você pode utilizar para se comunicar muito melhor. E você, já parou para pensar o quanto a sua comunicação pode impactar diretamente na gestão do seu negócio? Pois é. Então, se observe. Procure ver como você costuma se comunicar. Perceba que o tempo todo que eu estou no vídeo com vocês, muitas vezes a minha mão está um pouco mais arredondada, está vendo? Esse gesto aqui, grandes homens políticos, gestores, utilizam. É um gesto que ele conecta as pessoas e ele une as pessoas. Não é agressivo. Percebe agora que eu continuo falando a mesma entonação de voz, inclusive o mesmo assunto, só que agora parece que eu estou gritando com vocês. Percebe como a minha emoção muda? Quando mudo o meu gestual, eu ainda posso mais. Numa situação onde eu queira passar muito mais poder, eu ainda posso fazer uma cúpula do poder, onde as pessoas vão me ver muito mais empoderada. Está vendo que é simples? Então, se liga aqui, porque sempre vai ter muito conteúdo e dicas para o seu dia a dia, para você impactar mais as pessoas e, lógico, alavancar os resultados na sua carreira. E agora nós vamos conversar sobre como administrar diferentes carreiras. O Jorge de Oliveira, que tem uma agência de brand, design e criatividade, mas ele não faz só isso não, viu? Ele também é escritor. Na verdade, eu até falei, é Jorge de Oliveira Neto, mas ele é conhecido como J.D. Neto. Nós vamos conversar com ele agora para saber como é que ele faz para conciliar todo esse trabalho. É João Pedro. Eu chamei errado. João Pedro, seja muito bem-vindo. Ei, boa noite, Camila. Tudo bem, João Pedro? Por um instante, achei que não era comigo a entrevista, que era outra pessoa. Me perdoe, João Pedro. É que eu acabei chamando, de fato, o seu nome errado. João, para a gente começar, me conta um pouquinho sobre o teu empreendimento. Camila, satisfação de estar aqui no Jornal do Empreendedor. Queria eu, quando eu comecei, tivesse um canal do empreendedor para orientar a gente, para dar insights, para inspirar a gente, né? Então, é muito importante para mim e para todos esses passos que vocês criaram. Eu sou empresário artístico, trabalho na administração de carreiras, tenho uma empresa brasileira, sou diretor do grupo NIT. A NIT tem sua sede no Rio de Janeiro e também filiais em São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis em Santa Catarina. Eu estou há 20 anos nesse mercado e, atualmente, a gente trabalha especificamente com crianças e adolescentes. Nós estamos no mercado desde que começou a moda para crianças. Na época, não existiam trocas de coleções, não existia estilo, a roupa só tinha que ser básica e confortável. Com o tempo, a gente foi tendo grandes coleções e, por fim, grandes marcas criadas especificamente para crianças, assim como essas que a gente está vendo aí na imagem, nossa participação em Paris, aqui na Playtime. E, com isso, surgiu a necessidade de se terem profissionais e empresas capazes de cuidar dessa intermediação com muita responsabilidade, porque a gente trabalha com crianças, de poder orientar as famílias sobre como tudo isso funciona, de poder gestar essas carreiras que começam cedo. Assim como no judô, no karatê, numa natação, num balé, as crianças começam pequenininho e podem despontar a carreira. A mesma coisa acontece com a moda. E a estrutura da NIT, ela está à disposição dos nossos clientes, que são grandes clientes brasileiros, e também das famílias que descobrem ou entendem que a criança tem algum dom artístico e que precise canalizar isso de alguma forma. Os trabalhos... Pode continuar, João. Os trabalhos envolvendo crianças e adolescentes no Brasil, eles são regidos pelo ECA. É importante frisar que o Ministério Público recebe uma documentação, seja uma novela, seja uma grande campanha, ele recebe uma documentação dessa criança, desses pais, com o objetivo de participar de algum trabalho artístico. Isso é auditado. E, se permitido, sim, a criança pode fazer parte de algum ou de alguns desses trabalhos. E isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Isso é muito importante numa novela, numa trama, num filme, numa publicidade, numa campanha que precise de uma criança, que precise de um filho, de uma filha, de irmãos. E cá estamos nós para gestar isso da melhor forma possível. Muito bom, João Pedro Sampaio. Houve uma pequena confusão aqui. Eu acabei chamando o próximo Skype, que vai ser o nosso próximo entrevistado. Peço desculpas por isso. João Pedro tem uma agência de modelos Mirim, como a gente viu aí nas imagens. E agora eu quero saber, João, empreender no âmbito infantil é mesmo um bom negócio? É um bom negócio, mas é um negócio que você tem um giro muito grande, né? Você tem uma gestão, uma logística muito grande, que inclui muitos profissionais envolvidos para que tudo dê certo. E é um bom negócio depois de um tempo em que você já está mais sólido no mercado. Eu diria que essa maturidade do nosso negócio, ela é lenta se comparada a outros, né? Porque é importante que as empresas tenham confiança no teu trabalho. E isso, como qualquer negócio, leva um tempo. Quais são aí as dificuldades e as facilidades de se trabalhar com crianças? A facilidade é, nós, desde o início da concepção da empresa, somos pessoas apaixonadas por crianças, apaixonadas pelo universo infantil. A gente estuda sobre isso, pesquisa sobre isso, procura outras culturas, outros países, como estamos agora aqui em Londres, para entender como as coisas funcionam de fora para dentro também. E trabalhar com criança é a melhor parte do negócio. Conseguir ajudá-las, aqueles que nascem com dom, atingirem seus objetivos, entender os resultados, ver quantas pessoas, por termos desse trabalho, conseguiram realizar seus sonhos, essa é a melhor parte. A dificuldade, a maior dificuldade é a parte documental do trabalho, né? Hoje em dia, a criança precisa ter o pai e a mãe presente, assistindo e permitindo a participação de um menor na obra. A criança tem que estar matriculada na escola, tem que estar bem no colégio, ela tem que estar com a sua cadeneta de vacinação completa, ela tem que comprovar uma conta onde é resgatado, juntado um valor pela família, de tudo que ela receber. Então, esses trâmites legais, né, que fazem parte do trabalho, é a parte mais difícil, assim, mais custosa, porque é papelada para todo lado. Porém, é o tipo da documentação que faz parte do nosso trabalho e é importante para a gente garantir a segurança das crianças. E a Anit Modus, ela foi considerada uma das agências mais influentes no Brasil, né? Como é que foi a trajetória para alcançar esse patamar, João? Essa frase veio da Rapaz Bazar Kids, que é uma revista brasileira especializada no trabalho, na realidade, a Bazar atualmente é a única revista brasileira especializada em moda kids de alto padrão. e numa matéria, ela citou a Anit é uma das agências mais bacanas do país. E essa frase, ela acabou virando o logotipo da gente, porque a Bazar é uma publicação que a gente tem no coração, que dita a tendência do nosso mercado, que é reconhecida no mundo inteiro. Então, a gente pegou essa frase como um slogan, com muito orgulho, para o trabalho da Anit, que está há mais de 20 anos no mercado. E essa trajetória, ela começou na nossa sede, no Rio de Janeiro. No início do trabalho, eu era fotógrafo, ainda sou, e eu tinha muitas fotos interessantes, que ia de bebezinhos a crianças e também adultos, e o mercado estava sempre me pedindo indicação de pessoas para novelas, para trabalhos de publicidade, para filmes, e da indicação espontânea dessas pessoas, hoje, na profissionalização da sindicação espontânea, surgiu a primeira Anit no Rio de Janeiro, no ano de 1999, onde estamos até agora. Muito bom, João Pedro Sampaio. Quero agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente, viu? E desejo ainda mais sucesso para a Meet Models. Muito obrigado, Camila. Um beijo grande também para vocês. Outra ótima noite para você. E no próximo bloco, vamos conhecer um restaurante diferente. Aventura e gastronomia em um só lugar. Não saia daí, eu volto já. O Brasil, agora sim, com o nosso próximo entrevistado, nós vamos conversar sobre como administrar diferentes carreiras. O Jorge de Oliveira Neto, conhecido como J.D. Neto, tem uma agência de brand, design e criatividade, mas ele não faz só isso, não. Ele também é escritor. Neto, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você. Obrigado, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Neto, conta para a gente como é que você consegue conciliar todo esse trabalho. Olha, literalmente com um time que é apaixonado com arte, com negócios, da maneira que eu sou também. Desde muito cedo eu vi a necessidade de expandir nesse comércio das artes com um time que ama o que faz. Então, é dessa maneira. E me fala um pouquinho sobre os seus trabalhos. Como é que funciona a sua rotina? Claro, bem, escrever para mim é a primeira coisa que eu faço. Acordo bem cedo, faço o meu café, vou para o computador e logo após duas, três horas eu tenho reunião com o time interno, começo a dirigir projetos, criar projetos, reunião com agentes e vou direcionando e liderando aqui. Eu creio que realmente um bom empreendedor tem que ser um bom líder. Isso significa ver o valor de cada um ali da equipe e aonde as pessoas podem agregar mais, seja no lado literário, seja no lado de branding, seja na área que for. E como é que você faz para gerenciar bem o tempo entre esses dois trabalhos? Me conta. Olha, eu realmente separo, aloco tempo para cada coisa. Então, o momento de escrever é o momento de escrever onde eu desligo o telefone, presto atenção na história, nos livros, aquilo tem que ser feito, a hora de dirigir projetos, é a hora de dirigir os projetos. Não tem interrupção, tem a hora de atendimento do cliente, a hora de reuniões também, que isso fica um pouquinho mais para o final do dia. Eu vejo que a parte da manhã e o começo da tarde é onde a mente é mais produtiva e também o time já sabe desses momentos e a gente se entende a me dedicar do projeto da maneira mais eficiente. E Neto, qual que é a sua maior dificuldade como empreendedor em atuar em negócios diferentes? Olha, acho que o maior desafio do empreendedor é se multiplicar não somente em dom, mas em paixão. Então, eu diria que hoje o maior desafio nessa área é ter pessoas que entendem a sua paixão e entendem a sua visão, seja a área que for. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde temos tantas culturas de um lugar só e tantas línguas, é realmente super importante que a paixão seja uma linguagem universal no empreendedorismo criativo. E você considera importante não colocar toda a fonte de renda ali em um único negócio? É melhor diversificar os negócios? Por quê? Olha, com certeza, por experiência, tem anos que você vende uma obra para uma editora, tem anos que às vezes não e você passa aquele ano escrevendo e é onde eu realmente gosto de empreender em áreas diferentes, no mercado imobiliário também. Então, eu realmente vejo o valor em diversificar o portfólio do empreendedor, seja até na arte criativa. Eu também sou palestrante, então, tenho várias fontes e acho importante, sim, porque mercados mudam, principalmente no mercado de entretenimento. Então, é muito importante. É verdade. E qual a dica que você deixa aqui para os empreendedores que também se viram nos 30, né, para dar conta de mais de um negócio? Leiam muito, aprendam muito e sejam dispostos a servir o time, a inspirar o time de vocês. Creio que realmente as pessoas, elas abraçam uma visão quando tem uma causa por trás, quando tem uma missão. E no mundo onde nós consumimos as coisas por emoção, pela mensagem, mais do que nunca, isso é uma bandeira muito importante de se levantar hoje. Muito bom, Neto. Obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente, viu? E sucesso nos negócios. Um prazer. Um prazer, pessoal. Obrigado. Bacana, não é mesmo? Hoje é o que mais os empreendedores fazem, administrar mais de um negócio, não é mesmo? E na Capital Federal, quem é apaixonado por viagens pode viver uma aventura sem sair do lugar? Confira na reportagem de André Laje. O Ricardo é chefe de cozinha. Apaixonado pela aviação civil, ele uniu duas paixões em um empreendimento inédito no país. Um tanto quanto inusitado. O empresário transformou esse avião, um Fokker 100, em um restaurante chamado The Plane Experience. Ela começou de uma forma bem inusitada dentro de uma quermesse de uma igreja. Então, se começou numa brincadeira do restaurante da feira, da quermesse. E esse restaurante que foi montado de madeira, uma maquetezinha do avião, ela, com o tempo, ela migrou para um avião de verdade. Quando veio a pandemia, para tudo, parou a maquetezinha que a gente tinha, mas esse avião, ele estava no aeroporto depois de um acidente que ele sofreu em 2014. Ele ocupava um hangar e a companhia aérea da época também faliu. Então, ninguém queria esse avião e ninguém conseguia se desfazer desse avião. O aeroporto resolveu, a Inframérica aí, fez uma proposta de doar esse avião para um projeto nosso e foi daí que começou a surgir o avião de verdade. O trabalho foi um trabalho grande porque o nosso papel foi desmontar o avião no hangar e trazer esse avião para cá. A gente cruzou a cidade inteira com uma carcaça de um avião de 110 passageiros e ter que remontar ele aqui. Então, a gente teve que aprender a desmontar, criar uma forma de transportar ele para cá e aprender como é que se monta um avião. E o objetivo do negócio é fazer com que as pessoas se sintam em um verdadeiro voo. A experiência começa na hora de comprar a passagem. Os bilhetes são emitidos em um site que faz referência ao de uma companhia aérea. Basta escolher a data e o destino para embarcar nessa viagem gastronômica. Eu sempre gostei de cozinha e sempre gostei de avião. E nada melhor do que o Uniu Útil ao agradável. Então, ter um avião na porta de casa que eu possa servir comida, eu acho que foi o céu para mim. Quando a pessoa fala é uma experiência gastronômica. Experiência gastronômica é você ser imerso num local, esse local ser diferente, te surpreender, não ser um restaurante que você vai ter uma experiência de comida. Não, você vai ter uma experiência sensorial e nessa experiência sensorial também vai ter a gastronômica. E para tornar a experiência ainda mais real, os passageiros, como são chamados por aqui, passam pelo check-in, área de embarque e olha, a sensação é exatamente de estar em um aeroporto. Até uma sala VIP foi construída por aqui. Dentro da aeronave, sons que simulam a decolagem e até turbulências deixam o momento ainda mais realista. Os pratos oferecidos são inspirados na culinária dos países de destino. O voo é open bar. Os preços para viver essa experiência variam entre R$ 115 e R$ 195, a depender da classe escolhida. Para o Ricardo, o empreendimento vai muito além de um sonho realizado. O negócio atualmente emprega entre 40 e 50 pessoas. A questão de inovação, de sair da caixinha, de derivar um pouco para o comum é que faz a diferença do empreendimento. A gente está aí trabalhando há três anos cheio, lotados, voos lotados, até já tivemos overbooking, mas por ser algo novo, inusitado e pensar fora da caixinha que quer ser sucesso, faz diferente e faz para a excelência. Que ideia bacana, não é mesmo? Se destaca no mercado quem é criativo, que nem esse empreendedor, adorei a ideia do avião. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui para você. Uma ótima noite, um excelente fim de semana. Aproveite! E o Jornal do Empreendedor E o Jornal do Empreendedor